Murilá Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Calcula-se que o grupo tenha levado 50 milhões de reais Apesar da noite de terror, nenhum morador policial ou funcionário da transportadora se feriu Se feriu Planejado, bem arquitetado, convoquei só mano experiente Guarde-reio desparafusado, facilitando a fuga da gente Vai pensando que o bonde tá fraco, motivado por nota de 100 A 50 tá posicionado, desentoca a latrita também vai Tô de Amarok e Branca, zonaço de Sampo esperando o momento chegar Se o assunto for grana, telefone canta, partiu, pode pá Morador fica todo assustado, não precisa se jogar no chão Essa tiro de fura pro alto, vigilante tá com o cu na mão Se for banco central, tô no meio, se for carga pesada também O importante é nos contar dinheiro e deixar toda a família bem Roubo menos que o Lula e a Dilma e geral que fica reclamando Nosso jogo de hoje é uma transportadora porque eu quero andar só com o carro doando Se for banco central, tô no meio, se for carga pesada também O importante é nos contar dinheiro e deixar toda a família bem Roubo menos que o Lula e a Dilma e geral que fica reclamando Nosso jogo de hoje é uma disputadora porque eu quero andar só com o carro do ano Planejado, bem arquitetado, convoquei só um mano experiente Guarda e rei o esparafusado, facilitando a fuga da gente Vai pensando que o bom está fraco, motivado por nota de 100 A cinquenta tá posicionado, desentoca lá, trinta também vai Tô de Amarok e Branca, zona sul de Samp, esperando o momento chegar Se o assunto for grana, telefone, canta, partiu, pode pá Morador fica todo assustado, não precisa se jogar no chão É só tiro de fura pro alto, vigilante tá com o cu na mão Se for banco central, tô no meio, se for carga pesada também O importante é nós contar dinheiro e deixar toda a família bem Rouba o menos que o Lula e a Dilma, em geral quer ficar reclamando Nosso jogo de hoje é uma disputadora porque eu quero andar só com o carro do ano Se for banco central, tô no meio, se for carga pesada também O importante é nós contar dinheiro e deixar toda a família bem Rouba o menos que o Lula e a Dilma, em geral quer ficar reclamando Nosso jogo de hoje é uma disputadora porque eu quero andar só com o carro do ano